Olá, eu sou o Jarderson Rocha e sejam bem-vindos de volta ao Fodacast, o podcast do falatório onde discutimos animação. E hoje a gente volta a falar com o Daniel Rodrigues. Agora nessa parte 2 é aquela parte que todo mundo conhece, né? Onde o convidado, no caso o Daniel Rodrigues, vai abrir alguns projetos mais recentes que ele trabalhou e mostrar um pouco dos behind the scenes, da mágica que acontece por trás desses projetos, tá? E só lembrando que você vai ver agora do que o Daniel é capaz, mas ele tá com um curso novo com Lele Monade, que é o Práticas Avançadas em Motion Design, onde ele vai ensinar um monte de coisas mais, né? Então se você quiser aprender com um dos melhores, vai lá, clica no link aí abaixo na descrição pra ver o curso do Daniel Rodrigues com Lele Monade, tá? Então não vou me alongar muito mais, vamos pro episódio de hoje. E aí Daniel, tudo bom? Fala Jarderson, tudo bem, tudo bem. Tamo de volta, separei aqui uns projetinhos pra mostrar, tava organizando os arquivos de after aqui, tem bastante coisa legal, viu? Pra dar uma olhada. Show! E já fica novamente o convite aí, que o Daniel tá com o curso no Lele Monade, se você quiser participar, o link do curso tá aí na descrição, tá? Então corre aqui, Daniel! Vixe, viu? Arrocha! Mas você vai ver um pouquinho aqui o que o Daniel é capaz. Então se quiser, Daniel, a casa é sua. Ó Jarderson, separei aqui dois projetos pra eu mostrar, tá? Um é do Google aqui, que é... Cara, é um projeto que tem... Ele fez bastante barulho, assim, né? Muita gente viu. Que é esse aqui do Google. Esse aqui é uma das versões, ele tem várias versões, tem essas ceninhas aqui. Trabalhei como animador nesse projeto. Vou falar dessa cena aqui também. E o outro, já mostrar agora, né? Pra quem quiser ver depois. Vai ser... Ixi, tá vazio aqui. Vai ser um post que eu fiz no Instagram. Que é desse menininho andando de bicicleta aqui. Também. Que eu vou falar desse aqui logo na sequência. Que tem bastante coisa interessante aqui. Isso foi pro anúncio do estúdio em Amsterdã, né? Foi, foi. Quando a gente começou aqui em Amsterdã, a gente fez uma série de posts ali do Instagram da Buck. A gente tá chamando de Hello, Amsterdã. E esse aqui era um deles, né? Um carinho andando de bicicleta. Uma coisa bem... Bem Amsterdã, né? Sim. Então, vou fazer um breakdownzinho desse projeto também. Mas, deixa eu começar com o Google Square. Esse projeto aqui, ele foi muito bacana de trabalhar, cara. Que a gente recebeu as artes. E as artes, elas eram meio que soltas, assim. Eram algumas telas diferentes. Às vezes, organizando, por exemplo, isso aqui não tinha necessariamente a ver com a tela seguinte, sabe? Que era tudo bem solto. E a gente ali na animação meio que ia organizando, assim. Trabalhando meio que como se fossem clipes independentes. E tentando conectar as coisas ali pra ver o que fazia mais sentido junto. Enquanto a gente ia fazendo isso, a gente ia redefinindo um pouco dos designs das telas. Então, foi um processo bem conectado, assim, entre design e animação. Eu separei aqui alguns projetinhos que eu trabalhei em vários shots. Bom, tem várias coisinhas aqui, né? Nessa cena aqui, eu vou falar mais de outras cenas. Mas só pra dar uma olhadinha geral aí do que era o projeto. Ele tinha muitos gráficos, assim, né? De formas geométricas, com os ícones do Google. Fonte e os celulares em 3D. Que era pro Google Pixel, né? Sim. Pixel 4. Então, a gente usava muito o elemento de 3D do celular. Mas, assim, sempre com... Já começando as perguntas. O celular veio da equipe de 3D? Ou foi algo que vocês também animaram no... Da equipe de 3D. Da equipe de 3D. Aliás, da de 3D aqui da... Da Bucky, né? Sim. O que ele era, era um 360 aqui, né? Ah, legal. Com muitos, muitos frames. Nossa, pra ver aqui tem 288 frames, mas eu sinto que tá com time remapse aqui. É, tem 600 frames, quase. A animada é bem lentinha na rotação, que é pra ter o controle no... Bem lentinho, quase 4K aqui de altura. Pode ver. E tem uns scripts meio loucos lá que a gente usou pra poder pegar o ângulo da tela, seguindo o time remap, dar play junto no conteúdo que tá dentro. Ah, irado. As coisas meio loucas lá. Mas, aqui eu acho que o foco mesmo foi pensar nessas transições. Por exemplo, a gente queria mostrar aqui a barra do Google, aí mostrar o iconezinho do YouTube, passar por o iconezinho do Google Maps. Então, por exemplo, essa transição aqui é uma que eu gosto bastante, que ela é em dois tempos a animação, né? Primeiro rola uma transição do playzinho, abre aqui pra esse outro triângulo, e aí o outro triângulo que cai e termina com um iconezinho do Maps aparecendo. Que assim, se você vai ver no quadro a quadro, é quase que um monte de corte, né? Tem esse pulo aqui. Só que pela velocidade, né? Que o vídeo era muito... Com essas viradinhas super rapidinhas, né? Bastante energia aí. Para e vai, para e vai, para e vai. Esse tipo de corte aqui funcionava, sabe? E aí a gente usou muito dessas transições também de... De match cut, né? Sim, sim. De usar um elemento aqui que começa uma rotação, e assim, esse elemento não tem nada a ver com esse aqui, né? Eles são completamente diferentes. Mas o movimento aqui, né? O tanto de rotação que tem nesse, vai diminuindo a barrinha aqui do Google Maps, para ficar mais geométrico ainda, né? Já dá um match com a rotação desse. Que é uma rotação que tem um skill aqui, né? Sim. Tem um ângulo, né? Ela não é só rotação. Ela tem mais coisa acontecendo. E com vários elementos segundários. Mesma coisa aqui, né? A gente encolhe esse layout aqui para dentro. O iconezinho drop do drive aqui encolhendo e tal. Para ligar no celular girando, né? Então, acho que essa parte aqui é mais para dar um overview, assim, do que que era a energia aqui desse projeto, né? Mas tem uns outros shots um pouco mais legais para dar uma olhada. Esse aqui era um shot bem durante o desenvolvimento, né? Muita coisa dessas layers se sobrepondo, mostrando a cor da sobreposição entre elas. Tudo com set match. Que, aliás, foi um desafio criar essas... É, eu tenho dificuldade com set match, às vezes, que ele patina, né? Patina, cara, patina. Às vezes ele não fica no mesmo lugar que a gente coloca e não tem... Não sei, ele é de lua, eu acho, no set match. As pré-compos precisam estar do mesmo tamanho, todas. É um negócio meio complicado. Mas essa aqui, especificamente, foi bem pesada, viu? Parece que é uma coisa simples fazer essas sobreposições, mas na prática, assim, não é não, cara. É um negócio meio complicadinho, assim. A gente fez tudo muito modular, né? Então aqui tinha um módulo onde era círculo versus quadrado. E aqui você vê que eu estou usando o RGB CMY, né? Para ter seis cores e depois a gente recolorindo tudo. Dá para usar aquele extractor, mas estou usando o change to color aqui. Mas essa aqui, acho que tem outras coisas que dá para falar desse projeto, que são mais interessantes. Aqui também para ter uma noção. A gente usou bastante 3D também, junto com o After. Eu vou focar mais no After aqui agora. Mas tiveram, por exemplo, essas partinhas que são os elementos batendo, né? Que aqui está indo ainda na ideia dos match cuts, né? Então a gente tem um telefone girando, com as setas indo para a direita, né? E quando você... Ah, tem esse elementinho aqui no centro, que é bem bacaninha. Quando você gira, você tem esse monte de elemento indo para a direita, né? Então é uma gravidade meio... A gravidade muda de lado, né? Então a gravidade está indo para a direita e depois a gravidade vai para baixo. Só que esses aqui são animados na mão. Aqui é tudo keyframe. Nesses elementinhos. E aqui é Cinema 4D. Ah, é? Esses elementos caíram. Podia ser Newton também. Ia funcionar, né? Eu nunca usei o Newton na vida. Cara, eu também não. Eu sei que ele faz isso, mas eu nunca usei. Exatamente. Como eu nunca tinha usado. E eu sabia fazer isso aqui no Cinema 4D. É um monte de tubo aqui, né? No Cinema 4D caindo. Eu usando o Hard Bodies lá, Collision Bodies. Mas eu achei legal de dar um... Cortar, né? Entre alguns elementos de keyframe caindo para uma simulação. Sim. Aqui. E aí tem alguns elementos que estão no mesmo lugar, né? Por exemplo, a bolinha vermelha aqui. Esse quadrado grande. Mas não tanto. Para vender mais o corte, né? Mas é isso. Aqui, ó. Se eu for mostrar para você. Só um monte de keyframe mesmo, né? Se eu abrir aqui. Pegar um objeto aqui aleatório. Aqui, ó. Bouncing Ball, né? Que beleza. Então, sempre volta para o Bouncing Ball. Se olhar de lado, né? Esse quadrado aqui está caindo. Na hora que ele quica, ele vira um triangulinho que vai girando. Aí vira um outro quadrado. Aí quica, vira um círculo. Aí cai. Então, foi meio que dando um talentinho, assim. Cada um desses objetinhos aqui, né? Tem várias outras bolinhas ali. Tá, eu vou também em nome disso. Esse para a direita foi bacana porque eles vêm vindo, né? Seguindo para a direita. E aí rola um magnetismo aqui desse celular no centro, né? Então, eu tentei representar desse jeito, assim. Para os objetos ficarem grudando no celular, né? Até tudo cair. Que é louco, porque para esse tipo de peça, por mais que a gente esteja fazendo uma coisa que é toda desconstruída, geométrica, a gente ainda se conecta muito com o produto, né? Que está vendendo e tal. Então, aqui é o celular, né? Bom, e aqui só para falar um pouquinho mais desses keyframes, né? Assim, não tem tanto segredo do que está acontecendo aqui. Por exemplo, esse objetinho que fica pulando, ele está mudando o path dele na animação de path mesmo, né? A gente poderia trocar de uma layer para outra, né? Mas eu prefiro colocar um hold keyframe aqui no path. Eu acho que o que eu fiz foi criar objetos diferentes, né? Então, eu criava um retângulo ali do tamanho que eu queria. Aí eu transformava ele em bz path, copiava o path e colava no do outro objeto. Porque, às vezes, é mais fácil criar um triângulo assim, sabe? Eu uso, tipo, o star tool, por exemplo. Se você usa o star com três pontas só, né? Você cria um triângulo perfeito, né? Sim. Acho que quando você está tratando com shape, né? Com esses objetos, tem que ter certeza de que todos os objetos são perfeitos, né? Geometricamente falando. Então, que o triângulo é exatamente um triângulo, quadrado é exatamente um quadrado. E dessa forma, tu trabalhando assim também, fica tudo na mesma layer, né? Não fica com uma porrada de layer para tu ficar controlando, já que é uma coisa mais simples, né? Exatamente. Às vezes tem vantagem, né? De você ter um monte de layer. Por exemplo, se fosse um null para um objeto principal e tal, controlando tudo, valeria a pena. Mas como todos os objetos aqui têm a mesma hierarquia, sabe? Se eu pudesse ter o mínimo de layer por cada um, ia ser melhor. Sim. No caso desses quadrados, ou do triângulo aqui, que eles batem de quina, eu estou controlando ele com o core point no centro, né? Mas na hora que a quina bate, o anchor point tem que passar a ser ali na quina. Então, para eles, eu estava usando um null, né? Aqui, você vê que assim que ele quica, a gente ativa um null, e esse null passa a controlar o triângulo, né? O triângulo tem que frame até aqui. Até nesse aqui, eu ainda consegui fazer, já que ele pulava para fora, mas na hora que ele encosta no celular, tinha que mudar. Isso é uma cara olhada de que frame para posição e rotação, para colocar ele no cantinho certo, sendo que o null já deixa onde é para estar, né? Nesses casos, eu acho que vale a pena ter mais layer, mas assim, vira duas, sabe? Não dez layers. Sim, sim. Eu acho que eu posso ir para a outra cena. Essa parte aqui, já, é uma parte que eu... Acho que foi a parte que eu mais postei, assim, no Behance, Instagram, que tem uns negocinhos bem legais aqui, que eu gostei de fazer, né? Para começar... Deixa eu aumentar, né? Sempre a tela. Quem está vendo pequenininho, YouTube já. Fica melhor de ver. Aqui, ó, eu comecei com esse logo girando, que é o logo do Google lá, né? Sim, sim. Da pesquisa do Google, rei Google. E os styleframes, eles eram tipo isso, né? Ele era um branco com o logo no meio e meio que faz o que for aí, né? Faz o que quiser. Indo para outra tela e por aí vai, mas aí a gente resolveu fazer esse movimento aqui mais vertical, vertical, ele vem pulando e tem toda uma transição aqui. Essa transição, eu achei complicado de fazer de keyframe sozinho, logo de cara. Então, o que eu fiz foi uma referência para mim no Cinema 4D. Eu estou sem o Cinema 4D aqui agora. Desculpa. Mas, basicamente, eu fiz esses círculos girando, fui explorando a forma do Cinema 4D até achar alguma coisa que eu achasse legal. E aí, eu fiz um clean up no after, assim, vamos dizer. Então, no final, acabou tendo os keyframes aqui no after, né? Eu queria ter essas shapes no after, mas eu fiz quase keyframe a frame aqui, porque eu queria dar uma ideia de que esses objetos estão orbitando no do centro. Sim. E eu acho que é um pouco difícil de chegar num resultado perfeito, assim, só com um chute, né? De 2D. Então, eu preferi fazer ali. Aí, estão todos eles linkados aqui numa layer no centro, né? Que ela faz a votação. A ideia dessa sequência aqui é que eu ia pegar esses elementos, criar uma antecipação, uma posição de antecipação, para acumular uma energia, para depois fazer a transição para a cena seguinte. Tá? É... É uma mudança bem drástica. É, bem drástica. Eu tinha esse frame e tinha esse frame. E eu tinha que fazer uma transição de um para o outro. Então, eu começo a decompor um pouco, assim, pô, o que a gente tem aqui, que também tem ali, né? A gente tem círculos. Sim. Beleza, tem círculos de cores diferentes, tamanhos diferentes, mas como é que esses círculos estão organizados aqui? Eles estão organizados em linha reta. E aqui, eles estão em um cluster ali, né? Então, e se eu colocar esses em linha reta primeiro, né? O que que acontece? E depois, partir para essa outra organização, né? Então, começa a ter umas ideias, assim. Aí, eu vejo um circulozinho pequenininho aqui. Eu vejo, pô, talvez dê para ligar com esse círculo. E acho que no style frame, por exemplo, ele não era verde, sabe? Mas a gente pode, depois, falar com os designers. Ó, eu vou usar esse circulozinho para levar para lá, ia ser legal. E se a gente fizer isso, né? E aí, vai fazendo um vai e volta. E, então, na hora que eu decidi usar esses círculos em linha reta, alinhados, eu fiquei pensando, pô, será que isso aqui também não é um círculo, sabe? Esse outro objeto aqui na ponta. E aí, a gente tem quatro círculos aqui, que já facilita tudo. Então, fui começar a fazer isso. E aí, depois, você vai desenvolvendo, vai testando e tal, né? Aqui, eu cheguei na conclusão de que eu queria ter um movimento de abrir, fechar e abrir, né? O match cut, que eu sempre, o jeito que eu penso ele, não é necessariamente que se eu estou rodando um objeto, ele vai cortar para um outro que está rodando. Se eu estou movendo um para cima, ele vai cortar para o outro que está para cima. Ele vai cortar para um outro objeto que tem um movimento parecido o suficiente, sabe? Então, se esse aqui, os objetos estão vindo para dentro, vamos chamar assim, né? Estão vindo para dentro, a gente pode cortar para um outro que os objetos estão indo para fora, sabe? Ou eles poderiam estar rodando aqui, por exemplo, ou qualquer outra coisa, sabe? Só tem a quantidade de movimento parecida, assim, fiquei pensando. Enfim, aí aqui, de novo, não tem muito segredo. O primeiro segredo que tem é que eu... Tem segredo. Eu fiz a base no sistema 4D e depois fiz um refino, né? E no final dos contos, a animação ficou bem diferente. Fui fazendo o que funcionava melhor no 2D lá, para botar eles em linha reta. Aí aqui é keyframe mesmo, né? De trazer todos eles juntos. Corto, do nada, né? E aqui a gente tem esse objeto aqui do Light Beam. Deixa eu isolar aqui as layers. Tá. É esse aqui, Light Beam é um plugin, cara. Eu não sou muito de usar plugin, mas eu ouvi desse, que ele é um plugin que você junta dois círculos ou dois objetos e ele desenha a tangente. Você pode diminuir aqui. Eu ia te perguntar como é que tu tinha feito isso. Esse plugin eu nunca ouvi falar, não. Eu pensava que, sei lá, alguma coisa como nos 2Paths, alguma coisa do tipo. E ia ser difícil, sabia? Exato. Eu acho que ia ser difícil. Porque, por exemplo, aqui, eu consigo... Deixa eu ver. Tenho que lembrar aqui qual objeto que ele está linkado. É no 16. Eu poderia mover esse objeto aqui, só que o ponto da tangência, ele muda, né? Ah, é verdade. Ele está tangenciando aqui, vamos supor. Vai, tipo, 40 graus para cima, 40 para baixo. Se eu faço isso aqui, ele passa a tangenciar no 90. Sim. Daria se esse objeto, vamos supor, o círculo, se eu movo ele, ele rodasse, ele estivesse sempre olhando para esse ponto aqui, né? Daria para fazer alguma coisa desse tipo, tá? Eu tenho certeza de que daria para fazer de outro jeito. Mas, já que eu já conheci esse plugin, fui com ele, né? Sem segredo. E aqui... É, ele é bom, cara. Ele é poderoso. E aqui, eu tinha a oportunidade de dar um scale também, né? Então, eu posso mexer a escala desse shape, né? Poderia mexer a escala do outro lado também, se eu precisasse. É que nesse caso aqui, não precisava. E foi, né? Aí, o que tem aqui, então, são outros dois objetos sendo animados. Esses outros dois círculos, né? Que é o circulozinho azul. E o circulozinho verde. E aí, você vê que eles têm intersecção aqui, né? Aham. Então, ó. Se o verde, ele entra no amarelo, ele vai ficando branco. Se o verde, ele entra no azul, vai ficando vermelho. É um rigzinho. É um rigzinho montado aqui com cópias dos mesmos objetos. Usando set match. Set match. Eu ia achar aqui onde. Set match. É o poderoso aí. Aqui, ó. Esse aqui tá seguindo o azul. Né? Eu linco ele no outro objeto e uso o set match pra que ele... Linkado em um, olhando pro outro. Eu vim descobrir, acho que o set match faz uns dois anos. Alguma coisa do tipo. É. Antes era uma confusão de match, né? Colocava um, ele encava um path com outro e outro path com outro. Aí dava certo. O set match ia muito mão na roda. Mas eu também, viu, Jorn? Eu não sabia usar, não. Nunca tinha ouvido falar antes. E assim, funciona dos outros jeitos também, né? Se eu quisesse ficar duplicando eles e fazendo alpha match de um pro outro, ia dar. Ah, o problema é que eu ia ter, tipo, o dobro de layers. Pois é. Esse é o meu problema com esse método. É um monte de layer pra ficar... É. Eu acabo fazendo... Ainda faço, né? De vez em quando. Porque o set match, como você falou, ele dá um monte de problema, né? O que eu faço é quando eu duplico a layer, eu tenho um sisteminha. Eu volto, tipo, o underline mask. Aí eu pinto de noni, né? Pinto de branco, de cinza. Dou alpha e eu linco todas as propriedades, né? Tipo, tem que linkar tudo. Linkar layer, né? Puta trabalhinho, mas aí assim... É... Não falha, né? O negócio tá lá, tá na posição certa, bonitinho. E aí depois dá até pra dar um hide aqui, né? Só que... Assim... É... Só que aí depois você vai abrir o projeto, dependendo do que que é. E aí quando passa e tá tudo escondido, é o cara... Que diabo foi que... Onde é que tá vindo isso? É treta. Mas então, aí eu fiz isso aqui, ó. O objeto vai abrindo, né? E ele tem essa ideia da... Como se a câmera estivesse soltando um raio, né? E esse raio vai abrindo. E, por exemplo, aqui o celular eu tô usando o... O 360 do... Do 3D, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu tive que fazer uma... Counter animation, né? Nesse 360. Porque eu tô agora falando da... Do flash. Sim. Então ele tem que girar com o core point no flash. E se eu tiro aqui, ó... Ele tá girando com... No centro dele, né? Então eu tive que pegar um nu aqui... E ele... Frame a frame... Sabe? Cada frame pega um pouquinho mais pra esquerda... Um pouquinho pra direita... Sim. Ajeita ali até... Ficar tudo retinho. Então tem dessas, né? Mas aí... E ainda teve que lidar com... Porque como é em 3D... O flash às vezes tá em cima e embaixo, né? Dependendo da perspectiva, né? Sim, sim, sim. Não é só no centro, né? Tá vendo ele... É, ele vai subindo um pouquinho, né? Aqui tem... Tem que frame em tudo... Pra manter ele certinho. É uma treta. É uma treta. Mas aqui você... Você dá play e você nem percebe, né? Não. Que tá acontecendo isso e tal. Eu percebi só agora. Porque... Porque tu mostrou. Mas eu acho... Mas eu acho legal de montar esses sisteminhas de rig... Né? Que o rig aqui que eu chamo... São as cores fazendo intersecção, né? Depois você vai animando... E aí você chega em umas coisas legais. Por exemplo, eu não planejei disso tudo aqui... Ser branco, assim, dando na cara. E fica um negócio bacana. Dar luz indo pra câmera, né? Aí fica tudo indo lá pra branco. E... Tá. E aí a gente vem pro seguinte aqui. Que esse eu acho que foi o que eu gastei mais... Energia, assim. Bom, aqui de novo o match cut. Quando você tem um objeto ficando maior. Só que, ó... Ele tá ficando maior através de uma rotação, né? Não é... O que que tá acontecendo aqui, né? Uma rotação. E aí eu corto pra um outro objeto ficando menor. E aqui é uma ideia de que a gente tem uma composição que ela é assimétrica, né? E não é centralizada. Indo pra uma composição centralizada. Então eu tive que trazer a tensão que tá, tipo, aqui, sei lá... Pro centro. Né? Pra essa aqui a gente já ter tudo no centro. E aqui tem todo uma... Um joguinho aqui de dança. Uma coreografiazinha entre essas bolinhas. Que linka nessa aqui também. E vai pra cima. Então é todo um movimento centralizado. Abrindo. Que vai pro movimento assimétrico, horizontal. Que linka num vertical. Que termina com uma escala. Né? Então vai passando de um tipo de parâmetro pro outro. Mas sempre com a ideia do match cut, né? Aham. Aqui eu tinha um style frame que era tipo isso. Sei lá. Era tipo isso aqui, style frame. E nessa sequência especificamente. A ideia era... Eles chamavam de sizzles. Esses momentos. Que não é um momento que passa informação nenhuma. Ele só é gráfico. Né? Então eram super rapidinhos. E assim, tinha tipo... Seis style frames. Eu tinha que pegar uns dois. Por exemplo. Né? Aí eu fui vendo ali que combinava mais. Eu vi esse aqui e falei. Pô. Podia ser legal, né? Se os objetos... Eu já tinha feito um outro negocinho antes. Que explorava um pouquinho disso. De... De um objeto cresce enquanto o outro diminui. Né? E aí eu resolvi pegar esse style frame aqui. Esse aqui. Eu fiz... É... Faz uns anos isso. Foi um pouquinho antes do... Daquele plugin flex sair. Sim. Que ele saiu há pouquinho tempo atrás. Esse plugin basicamente faz a mesma coisa que a gente tem aqui. É... Que facilita muito a vida, né? Mas o que a gente tem aqui é um sisteminha. É um rig. Tá? É um rig. Deixa eu ir pra essa parte. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ativar essas coisas aqui na frente. Esse é um rig. Onde eu tenho um sistema complexo de layers aqui. Tô controlando com um slider. Um círculo. E conforme o círculo aumenta. O outro diminui automaticamente. Aham. A mesma coisa pro outro círculo. Ele também tem um controlador. Tá? Com slider. E... Tem um terceiro círculo secreto aqui no meio. Que ele também aumenta e diminui. Tiquei aí, galera. Opa! Mas como se não fosse o bastante. Esse sistema também tá num outro sistema. É um sistema dentro do outro. Né? E... Eu tô tratando aquele primeiro sistema como um outro círculo. Né? Onde eu tenho todos esses objetos. E... E esse aqui... Deixa eu ver aqui. Esse aqui também tá travado. Tá tudo travado em tudo. Basicamente. Todos eles têm... Todos os objetos estão olhando pra algum outro objeto. Aham. Tá? Isso tudo através de expressão. É porque se eu for notar aí, não tem nada linkado em nada. Não tem nada parenteado. Assim... O único... Tem um aqui. Que é onde eu não consegui fazer expressão, cara. Não consegui. Tem um momento aqui... Onde os telefones começam a girar. Aqui, ó. Tá vendo? E quando eles vão girando... O que é que é o telefone? Ele é um render 3D aqui, né? Sim. Então eu tô girando ele com o time remap. Eu queria muito, cara. Ter conseguido linkar esse time remap com a escala do... Do... Com o tamanho do... Desse box aqui. Tá vendo? Sim. Que você vai girando ele com a remap. É como se fosse um retângulo crescendo. Aham. Putz, era uma matemática muito louca. Porque ele tá girando, né? Ele não tá só crescendo. Aí eu não consegui. Então eu linkei isso com outro quadrado. Que é um quadrado aqui que eu vou crescer... Invisível. Que eu vou crescendo ao mesmo tempo. Tá. Então enquanto esse meu render 3D aqui na frente gira... O quadrado vai crescendo atrás. Tá vendo? Uhum. Então tá tudo linkado ali. Só que esse aqui é fakeado, né? Esse é o... Eu finjo que é o 3D que tá controlando esse render... Essa parte do rig, mas não é. Esse aqui é um outro quadrado. Tá. Eu sei que é um monte de coisa que tu fez junto. Mas tem alguma coisa que seja o coração desse rig? Tipo, sei lá. Uma expressão principal de onde tu construiu o resto? Tem, cara. Tem. Eu tenho isolado isso aqui. Que é do... Do tutorialzinho que eu fiz. Eu não sei esse tutorial. Eu gravei no Vimeo. Eu tava achando ele muito longo. Eu botei lá vezes 3 acelerado. Aí ficou muito rápido. É meio difícil de acompanhar. Mas você colocou no Instagram, não foi? Também? Eu pus no Instagram. Pus, pus. Ele é uma expressãozinha. Eu vou primeiro aqui pro básico, que são dois círculos. Isso aqui é o básico, tá? Tá. São dois círculos. Aonde um controla o outro. Basicamente. Tá? Essa é a base. Dessa base aqui, a gente expande. E vai repetindo a ideia, né? O que a gente tem aqui é uma layer de um círculo, uma layer de um outro e uma layer de matemática. Que foi onde eu escondi os controladores aqui, tá? Eu tenho uma... Eu falo pra eles... Basicamente a ideia é o seguinte. Eu falo qual que é o tamanho total. Da soma do tamanho dos dois círculos. Basicamente da composição. Da composição, no caso, né? Que é esse total distance aqui. É o tamanho, tipo, do grupo ali que eles vão ter. E o que eu falo pra eles é... Gente, o tamanho do círculo um mais o tamanho do círculo dois sempre tem que ser igual a esse tamanho geral, né? Então, o tamanho geral aqui é 1920. Então, se um círculo for mil e o outro for 920, beleza. Vou até fazer isso aqui. Um círculo do tamanho vai ser mil. O outro vai ser 920. Mas o que acontece? E se eu diminuir esse círculo aqui da direita? Então, o outro tem que ir crescendo pra acompanhar o tanto que eu diminui de um. E a mesma coisa é no contrário. Ah, mas eu vou diminuir esse aqui também. Então, o outro tem que ir crescendo. Então, basicamente eu pego o valor total. Aí tem uma matemáticazinha que tem um tutorial certinho lá que eu fiz. Eu esqueço se eu tenho que multiplicar, dividir. Mas é mais, menos, vezes, dividir. É só isso. Não tem nada complexo. Tá. Vou colocar o link do tutorial aí embaixo também, galera. Pô, então eu vou no passo a passo. Lá tem o download do arquivozinho. Se não tiver, eu mando. Que ele... Eu divido e multiplico. Eu divido e multiplico. Até fazer com que a soma dos dois valores dê a soma do valor total. Tá aí o teu primeiro trabalho que tu fazia, diagramação de livro de matemática, serviu pra isso aí. Cara, esse aqui é o lado técnico que eu gostava de animação, sabe? Que eu sinto que, trabalhando com design, tem coisas muito técnicas também, né? Mas o lado de matemática, assim, eu sempre gostei muito, sabe? Se você for olhar a expressão em si, parece um pouco complicado, mas é tudo tipo layer 1 mais a layer 2. Layer 1 dividido por um slider. Layer 1 e layer 2, sabe? É só vezes, dividir, não tem nenhuma tangente, nada, tipo, complicado, sabe? E a vantagem disso aqui, já, é que aí depois você pode fazer a mesma coisa com três círculos. Tá. Né? Você consegue fazer três círculos, onde a soma do tamanho dos três círculos vai sempre dar o tamanho total ali do grupo, né? E, cara, eu achei que essa foi a origem aí desse exercício, né? E quando eu levei pra animação mesmo, né? Eu gastei mó tempo montando rig, né? Que eu não sabia direito como que ia ser, fiquei lá desvendando como que fazia a matemática e tal. E aí, quando eu fiz, eu falei, beleza, e agora? Como é que anima, né? E pra conectar os... Ah, não, porque tá fora, né? Não tá na... Ah, não, tá, beleza. Pergunta, idiota. Eu já ia dizer pra conectar aquela composição que tu fez com o de fora. Mas aí depois tu refez aí, né? É, cada uma é uma pré-comp aqui. Tá, tá. Só pra você ver, ó. Tem aqui, tipo, Alt 2, Alt 4. A que eu tô usando foi a Alt 4. Essa aqui é a Alt 2, que é um outro movimento. Esse mesmo objeto aqui. Que é um movimento que eu não gostei muito. Que ele começava fechado e abria. Opa, tá meio lento aqui. Vou botar quarter. Então, assim, eu acho muito legal a rig que uma vez que você tem o sistema rigado, você vai explorando com a animação. Você vai explorando, tipo, pô, e se esse aqui abrir primeiro, depois abrir aquele outro, tal. Aí aqui eu achei legal de fazer assim. Então, pra fazer o Match Cut, a gente começava com o Zoom Out. Aí aqui, começava com um círculo só no meio. Aí dá uma surpresa. Que transforma um círculo em dois. Aí esses dois círculos aumentam e começam a fazer uma dancinha, uma variação de tamanho entre eles. Aí quando você acha que tá tudo certo, você vê que esses outros objetos também estão no sistema. E termina centralizado, sabe? Então, era meio que algumas pequenas surpresinhas. Sim. Sabe? Que faz uma sequência ali que fica divertida. Eu fiquei bem surpreso. E isso corta... Aí isso aqui corta pra um outro sisteminha. Que aqui, cara, também... Você vê aqui que eu também tenho Out 1, 2, 3. Foram animações que eu fui fazendo. Não tem muito uma... Como é que fala? Um segredo, assim, uma guia, né? Do que animar um style frame dele. Eu recebi esse style frame aqui, né? Podia fazer qualquer coisa. Então, quando eu recebo um style frame, eu fico procurando, assim. Por exemplo, essa quina do celular... Pô, ela é um objeto importante. É o principal objeto aqui. Se você for olhar pra quina, ela é um... Quase que um círculo, sabe? É um canto de um círculo, né? Então, eu fiquei pensando. Pô, e se a gente explorasse isso como uma rotação? Sabe? Pra rotacionar ali... E é legal que se você coloca um core point aqui no centro, né? É o centro de um círculo... É que nem quando você vai animar mão de personagem, né? Sim, sim. Você coloca um core point... Por exemplo, no ombro. Você não coloca na quina do ombro. Você coloca no centro de um círculo imaginário ali, né? Que conecta tudo. Pra você sempre ter os objetos conectados. Aqui é a mesma coisa. Então, eu botei um core point aqui nessa... Pode deleter alguma leira aqui. Botei um core... Aí, botei um core point aqui. Aí, eu comecei pensando nessa rotação aqui. Pô, legal ter uma rotação aqui. Se rotacionar, o que acontece? Essa linha aqui tá conectada. Talvez a linha vá subindo junto. Mas não quero que ela suba junto até o final. Porque aí você vai testando a animação, né? A animação, pra mim, é tentativa de erro. Você vai testando, você vê que ia ficar meio ruim se esse celular fosse girando o caminho inteiro, sabe? Aí eu dei um pulo aqui. Pulei desse frame pra esse. E ele passa a seguir ali embaixo. Sabe? Tá seguindo agora o objeto aqui embaixo e não mais lá em cima. Aí já vai... Uma coisa leva a outra, né? Aí você fala... Pô, beleza. Quer dizer, ele tá girando e se agora eu usar a rotação do celular, sabe? Pra continuar seguindo lá pra cima. Ah, do outro eixo. Tá. Do 3D. Do 3D. Aham. Pra ir seguindo. Então, assim... Ah, não. O mesmo eixo. É que tá deitado agora o celular, né? É, ele deitou. Ele deitou. Então, ele começa rodando aqui. Aham. E ele termina rodando aqui. Show. O celular, que é o celular 3D. Esse aqui, né? Lembrando, tudo com timing map. Aqui, se for olhar o timing map, ele vai e volta, né? Inclusive, esse keyframe aqui tá errado, hein, gente? Se vocês forem fazer keyframe, façam assim, ó. É que vai fazendo a correria, né? Esse aqui era, tipo... Explora aí rapidão algumas soluções, algumas alternativas. Você vai fazendo. A gente fez várias animaçõezinhas que não foram usadas, tá? Não ficaram boas, não encaixavam. Mas é isso. E aí, uma vez que você tem a base, né? Define o coração da cena ali. Que, nesse caso, eram as rotações do celular. Roda de um jeito aqui, roda de outro e roda de outro também. Aí, vai definindo os outros elementos, né? Vendo, pô, talvez esse aqui vai indo reto, faça um overlap. Aí, esse outro círculo desce. Aí, aqui, talvez faça um pouco diferente. Tem essa quina do triângulo. Talvez ela vá achatando, sabe? Enquanto você vai rodando. Então, eu vou... Define o coração, né? Do negócio. Depois, vai colorindo e adicionando firula, né? Mas é isso. O projeto foi, basicamente, inteiro nessa pegada, sabe? Que lindeza. De progressão. Que lindeza. Valeu, já. Obrigado demais, cara. Eu acho que eu vou... Tá aberto, tá esquecendo do teu curso ainda? Eu acho que eu vou... Eu acho que tá da primeira turma aí, mas quando sair o vídeo, eu acho que vai ser só a segunda. Não, mas é legal, cara. Mesmo eu, hoje, eu faço... Eu estudo outros cursos. Eu fiz... Há não tantos tempos atrás, eu fiz o do Henrique Baroni, sabe? Tem vários outros cursos. Tem do Paulo Passa, do Ando Leia. Tem da Natália Kimoto. E mesmo a gente que tem mais experiência, é legal ver como os outros trabalham, né? Ah, eu tô sempre... Mesmo que eu não assista tudo, eu tô sempre comprando e fica assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho acolado. É, é. Deixa eu te perguntar, assim, quanto... É uma pergunta clássica, né? Quanto tempo tu levou pra animar um negócio desse? Mas eu queria saber também quanto tempo tu tem pra explorar, tipo, um Henrique desse? Porque acaba sendo uma parte que tu não vai mostrando um progresso, né? Visível aos olhos, né? Então, como é que acontece isso? Ó, essa cena aqui, eu me lembro bem, essa cena foi, tipo, um dia e meio, eu acho. Negócio assim, tá? Pra animar. Pra eu chegar na solução, pra eu explorar tudo, isso, pra animar. Pra chegar nesse resultado aqui. Essa aqui, deve ter sido, sei lá, uns três dias, sabe? Então, teve bastante tempo pra essa aqui. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, eu escolhi fazer uma coisa mais complexa nessa. E eu escolhi porque tinha tempo, né? Essa aqui não tinha tempo, eu fui pra uma solução um pouco mais simples. essa aqui foi um pouco mais. Mas, assim, por exemplo, essa cena foi muito pouco tempo no rascunho inicial. Pra ter uma ideia, pra chegar no conceito, sei lá. Talvez eu tenha feito, tipo, essa e mais outra em um dia. Negócio assim. Só que o projeto inteiro levou, tipo, dois meses, sabe? Porque uma coisa é o primeiro rascunho que você faz, né? E outra coisa é o que vai estar no filme final, né? Então, fez o rascunho e, meu, aí fica alterando. Vai, muda, muda um pouquinho, fica um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Assim, foi longo o processo. A gente fez o concept geral do filme, o concept dele, assim, de ter meio que o coração ali da maioria das cenas em, tipo, duas semanas, talvez. Mas o projeto durou dois meses. Então, foi alterando muita coisa, foi refinando, muita coisa a gente fez na correria, sabe? Fazia e, às vezes, não tinha tanto refino, né? Tava só na blocagem, assim, pra aprovar a ideia. Porque esse era um projeto que ele era muito conectado com o movimento, né? Então, você tinha que ter a ideia do movimento primeiro. Por exemplo, essa cena aqui. Essa cena aqui, ela em si funciona, mas se ela vai conectar com essa aqui antes ou não, depende se vai ficar bom o movimento, sabe? podia ser uma outra cena aqui. Então, a gente tinha que provar os conceitos, vamos supor. O projeto inteiro, eu devo ter ficado um mês no projeto, eu não fiquei o tempo todo dele. E foi um time bem grande de gente, cara. Um time gigante. Esse projeto tinha muitas versões também. Nem sei quantas versões diferentes pra partes diferentes do mundo e tal. Por exemplo, essa cena aqui, depois ela foi refinada. Aí, ó, teve... Essa aqui foi toda do Joel Brooks que ele fez. essa aqui tava definida desde o comecinho. Essa cena aqui, a animação dela desde o comecinho tava feita já. Tinha muita coisa legal, cara. Lindo, esse projeto é lindo. Bom, o projeto do Google, ele foi... Eu acho que ele já é de 2019, tá? Ele já é um pouquinho antigo, não tenho certeza. Mas aí eu queria mostrar esse outro aqui que eu fiz recentemente já pro escritório de Amsterdã, né? Que já é outra... Outro time, outra pegada. A gente tava animando já, esse bichinho aqui, né? O personagemzinho andando de bike. Quando eu comecei a animação, ele tava assim, mas aí eu já falei, pô, tava entre esse e esse. Tinha um pouco de cor já. Falei, pô, legal, hein? O pessoal do design tava fazendo várias imagens lá. Falei, ah, legal, legal de animar isso aí. Fiquei olhando assim, falei, pô, tem bastante movimento, né? Essa ilustração aqui. Aí eu fui pra animação, né? Pra ter que entender o que que ia fazer. De quem é esse design? É da Maika, Maika Cohenberg, que é uma ilustradora holandesa, cara, muito forte. Ela é super boa. super boa. Manda super bem. Mas é isso, ela tava definindo as cores e tal, mas já dava pra ter algumas ideias, né? Então eu fiquei olhando aqui pra essa ilustração já e fiquei pensando, né? Como é que podia começar isso? Esse personagem, ele tá descendo a ladeira aqui, né? Da pontezinha. Mas eu fiquei pensando que o objeto aqui da roda, da bike, ela tá bem no centro, né? Aí eu fiquei imaginando que ia ser legal se isso aqui fosse um bouncing ball, sabe? Se cada uma das rodas fosse um bouncing ball. Isso aí eu pensei e falei, pô, legal, vamos explorar essa ideia, né? Vamos ver o que que dá. Esse aqui foi o resultado final, tá? Esse é um projeto bem mais rápido, é pra post do Instagram, da Bucky, né? E levei, tipo, dá pra dizer dois dias e meio fazendo entre outros projetos, assim. Eu devo ter gasto, tipo, dois dias e meio reais, assim, porque é até tarde fazer esse aqui. Então, ele tá um ciclistazinho ou uma ciclista, meio gender neutral, né? Andando aqui na ponte, né? E o desenho aqui da ponte, o fato dela ir subindo e descendo, foi baseado no que eu queria que acontecesse com as rodas. E aí eu fui montando todo o resto em volta. Então, é uma ideia parecida com a ideia dos projetos do Google, lá, onde tem um elemento, que é o que você escolhe, que vai ser, o que vai guiar, né? A sua ideia da animação. E o resto, você vai montando conforme for necessário. Tá, porque tu pegou o design e era a ponte descendo, né? Tu, tipo, sei lá, podia animar, ele descendo a ponte pra sempre. Ele podia estar descendo pra sempre. Aí, baseado na tua ideia, dessa modificadinha. Pra ficar legal na animação, né? Sim, sim. Assim, tudo em prol da animação, ainda que der pra puxar. A gente puxa pro nosso lado. Mas, ó, eu separei as versões desse arquivo aqui pra gente conseguir ir vendo como que foi. Versão 1, tá? A versão 1 é tipo prova de conceito, né? Pra ver se funciona. Foi o... Já tem a bikezinha, né? Ah, eu gosto muito do lance que descola do chãozinho antes de lá pra baixo. só um tiquinho ali de inércia, né? Até cair. Tá exagerado um pouquinho, né? Bom demais. Podia estar só seguindo conectado ali, mas é detalhezinho. Não, faz só a diferença. Podia não. É assim mesmo. Esse aqui, ó, então, pra imaginar o que tá acontecendo aqui, eu vou desligar aqui algumas layers. Eu tô basicamente trabalhando com esses dois círculos, né? Então, eu fiz um... um balsy ball, né? Nada além disso. Só que como esse objeto aqui, ele tá... Ele é já esticado, né? Não dava pra eu colocar tanto squash stretch nele que ia começar a ficar um pouco exagerado demais. Então, você vê aqui a variação entre os dois extremos é quase que a mesma escala, sabe? Aqui tem um pouquinho de animação de escala no size, que eu linkei no slider e aqui o position, né? Então, é bem pouquinho a variação porque, assim, às vezes a ilustração já tem muito movimento, sabe? No caso dessa ilustração, ela já tem movimento. Você não precisa fazer tanta coisa. A roda já tá esticada, sabe? Já tem o stretch. Não tem por que colocar muito a mais. Então, eu só coloquei um pouquinho só pra dar uma gracinha, né? E aí, em cima disso, eu fui desenhando o corpo da bike, né? Então, ela tem aqui essas peças. Essas são as peças básicas, né? Do corpo da bike. E eu linkei elas no centro do círculo. Mas eu queria fazer essa bike distorcendo também. Já que não ia ter squash, stretch na roda, que fosse no corpo da bike dela se esticando e desesticando pra ter esse movimento da ponte, né? Pra isso, eu linkei ela inteira em industrial path, né? Que é a nossa ferramenta favorita. Então, eu tenho basicamente esses quatro pontos aqui. São esses dois aqui. São quatro pontos que controlam a animação toda aqui, né? Que são quatro bouncing balls. Esses dois aqui de cima, eles estão fazendo o mesmo movimento da bike, da roda da bike, só que com um pouquinho de delay, né? Então, ele às vezes bate um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí, a gente consegue ter essas distorções aqui no quadro da bicicleta, né? E fora isso, aí eu fui usando também do Ilustro Path que a gente tá falando esse aqui ou o Extended. O Extended é de graça a extensão que você compra que você baixa. Alguém lá fez online e colocou de graça pra todo mundo baixar. Ele tem esse Trace Path, né? Sim. Que ele te permite colocar um Null ao longo de um outro Path. Então, por exemplo, esse Path aqui de cima, né? Ele tá sendo controlado por dois Nulls. Então, se eu mexer esse Null aqui, ele tá mexendo aquele Path que tá levando junto a ponta desses outros dois Paths. fica bem no lugarzinho no meio da shape mesmo, né? Isso. Que tá sendo controlado pela roda da bike. Então, você vê que tá tudo conectado aqui, né? E eu fiz tudo conectado pra ter o mínimo de controladores possíveis. Então, você vê que vai quebrando tudo, mas as coisas ainda estão conectadas, né? Aham. Voltado da bagunça aqui. E a ideia disso era conseguir animar tendo quatro pontos só. Então, é um quadrado, basicamente, a estrutura disso, um quadrado com os quatro pontos pulando, né? Muito bom. E aí, a shape zona ali girando. Cara, eu vou pular aqui de versão pra versão meio rapidinho pra ir vendo aqui o que foi evoluindo, né? Depois daquela, eu fui conectando o corpo do personagem. E aí, ele inteiro linkado nesses pontos do... do... do superf. Aqui fica frenético por causa do Posterize Time. Mas, basicamente, cada um desses controladores aqui tá conectado com aqueles mesmos quatro pontos, né? Não tem muito keyframe aqui. Só que você vai rigando, né? Então, aqui tem o bom e velho do Ick, né? Pra essa perna, a outra não tem. E fui começando a fazer uns detalhezinhos, tal. Aí, já vou pra versão seguinte. Aí, nessa aqui, já comecei a colocar um pouco mais de detalhe. Né? Fui vendo a roda, como é que ia fazer, o que ia acontecer. Deixa eu voltar aqui. Ah, e aqui já tem a pontezinha um pouco mais detalhada, né? Então, foi coração ali da animação definido e aí vai indo de detalhezinho, né? Tem um monte de coisinha legal aqui nessa 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 cena, cara, de de rig que eu fui focando muito em rig aqui, que eu tava afim de dar uma aprendida nisso. Mas, por exemplo, tem muita leira escondida aqui. Por exemplo, a roda aqui, eu tava vendo como ia fazer isso, né? como que esse objeto ia ser animado pra ele ser assimétrico, sabe? Uma rotação que ela não é uma roda girando, sabe? E aqui no final das contas, o que eu fiz foi um círculo com dois trace paths também. Aqui também do do no path, né? Muito legal. É o mesmo efeito que a gente usou no outro. E os dois girando sincronizados. Isso aqui pode parecer besteira, mas eu acho que é um negócio importante, porque se eu vou dar bem um zoom aqui, você vai ver que essa estrela que forma no meio, ela não é simétrica. Em cima sempre tá mais largo, mais alto, né? Do que nas laterais. Aqui são triângulos pequenininhos, aqui são triângulos grandes. E conforme eu animo, ele continua. Eles vão trocando de lugar, né? E se você vai ver isso no resultado final, ele dá um grau. sabe? Dá um chance a mais, assim. E a catraca segue, né? A catraca, ela é um shape com a distorção aqui. Depois que eu descobri do novo after, né? Que tem o wave no stroke. É o stroke que tem uma distorção. E aí, ela tá linkada num nu, tá? que é pra dar essa distorção da escala nela. É muito legal, porque se você aumenta a escala aqui e depois roda, você mantém a distorção o tempo todo. Ô, Daniel, tu é bom, ó, cara. Não, isso aqui é, valeu já, mas isso aqui pode também parecer uma besteira, tá? mas se você fizer, por exemplo, o stroke aqui, o objeto direto ser um círculo esticado, na hora que você rodar ele não vai ter a distorção certa, sabe? Então, são umas coisinhas pequenas. Se você, tipo, primeiro escalona e depois roda com luz diferente, você consegue esse resultado. Total. Aí aqui, já foram ainda outras coisinhas, cara. Eu vou pular já pra próxima versão, mas aqui já dá pra ver que tem uma perna ali atrás, uma perna aqui na frente. Tá, aí mudaram as cores, pediram pra mudar as cores. Aí, gasta ali quatro horas mudando a cor de tudo, mas foi rolando, tá? Aqui eu fui começando a colocar detalhe, tá? Aqui já tava quase tudo feito, mas, por exemplo, aqui tá desconectado, a mão não tá animada, o rosto não tá animado, e mas já tem umas coisas aqui, por exemplo, a roupa não tá animada, que isso é uma coisa que no movimento, quanto mais simples é o movimento, né, mais você tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, essa calça tá animada, já faz uma baita diferença, sabe? Você vê que a outra ali de trás não tá. Mas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas do rig das pernas, que é uma coisa bem bestinha, mas você vê que a perna, ela tá o tempo inteiro conectada, mas ela tem um pouco de movimento. Esse aqui é um rig mais complexo do que parece, tá? Pra começar, esse pé aqui, eu fiz ele isolado, e eu tava começando já, aqui é só um wave, eu tenho que pegar aqui as pernas, é só um, uma shape com wave, né, wave warp, com o resto por cima, e o que eu tava fazendo aqui, é que eu queria controlar o ângulo desse pé, tá? Só que ao invés de ter mais um elemento no rig, que nem eu costumava fazer, eu botava tudo ali na mesma layer, usava um duik, e foi. Eu quis usar o Essential Graphics aqui. Então, eu peguei esse pé, o pé inteiro aqui, eu linkei ele aqui no Essential Graphics, e aí por fora da layer, aqui, eu consigo controlar a rotação dele. Então, isso aqui, é, deixa o rig um pouco mais limpo, sabe? É, menos layers, acaba sendo uma layer só, aonde eu já controlo a posição dela, a rotação dela é linkado, e a rotação do pé, né? E aí, consegui limpar isso. Diferente dessa perna aqui de trás, a perna aqui de trás, é, são layers separadas, porque, ao longo da animação, ela estica, e aí, eu queria fazer isso linkado, do jeito que não quebrasse, porque a perna, eu quero, ela esticadona, o tempo inteiro, sabe? que tá na tensão ali da bike. Então, se eu colocasse tudo junto, precisa ter algum lugar, é tipo uma máquina, quando você conecta, ela precisa ter algum ponto ali de dança, pra, pra tudo conseguir, conseguir ficar esticado. E o ponto da dança aqui, é a canela, né? Porque isso aqui ia rodar um pouquinho. Conforme você vai indo, ele gira um pouquinho, ó. E aí, precisa dar uma esticadinha, sabe? Porque eu não quero que a perna dobre. Então, que eu, que o tornozelo estique, ao invés da perna dobrar. Aqui no final, eu acabei colocando uma rotaçãozinha nisso e tal. Mas, eu vou pro último arquivo já já. E aí, eu comecei a colocar uns movimentinhos aqui no boné. Coisa besta, né? Mas já, já dá uma, dá um ventinho batendo ali, né? Faz toda a diferença. A mãozinha aqui, ó. Esse aqui é do Icky também, né? Você vê, no lugar, usa... Essa mão é a final, ele tá com o dedinho assim? Ele tá com o dedinho assim, tá? A mãozinha final. Essa aqui não tá animada ainda, mas... Ah, tá. Meteu o dedinho. É porque tem a unha que eu pensava que ele tava, tipo, parece que tá tomando chá. É, é. Mas segura, é, segura a chá. Aqui, esse... Achei legal essa estrutura da jaquetinha puff, né? Que depois você consegue mexer o braço e ela... Assim, tá meio quebradinho aqui o rig, mas... É... Fica um pouquinho tortinho. Queria ter feito mais bem feito isso aqui, mas não deu não. Ó, vou pular pra uma versão seguinte. A cataraquinha lá que você falou aqui da rosa da bike, tiraram fora. Falaram que não precisa. Ela tá tendo que fazer negócio lá e arrancam fora. Aqui a perna de trás, ó, tem outra coisa engraçada aqui. É... Deixa eu achar essa leira aqui da perna de trás. Ih, rapaz. Vai ficando difícil de clicar aqui, né? Vai ficando muita coisa. Tá, essa laranja aqui. Aqui, ó, Jar, eu tinha essa perna esticada. Só que essa perna, você vê até a junção aqui na bunda dele, que ela vai ficando... A distorção vai perdendo, né? Ele faz o wave, mas ele para de fazer o wave em algum momento. Esse aqui foi um truquezinho que eu aprendi um tempo atrás que alguém mostrou pra gente, que é de usar o displacement map pra fazer esse wave aqui. Então, eu tenho aqui um mapa de preto e branco passando, com uma mascarinha cinza aqui, pra não aplicar a distorção aqui. E esse mapa tá controlando a distorção que eu aplico nas leiras de baixo. Show! Então, eu aplico só um pouquinho de distorção e vai variando aqui a cor do mapa. e a vantagem disso é que esse gradiente aqui de cima ele faz com que a wave pare em algum momento, né? Então, esse é um daqueles truques de tutorial, né? É bem com o tutorial que você vai aplicando pra coisas aleatórias depois, né? Aí aqui foi a rotaçãozinha aqui, a animação da blusinha do personagem. Vai colocando detalhe, né? Mas, por exemplo, não deu tempo de animar a sombra. E vai indo já. E aí vai colocando cada vez mais coisa. O olho dá uma piscadinha. Acho que a diferença pra versão final é que a mão ali de trás faz uma animação bem... Nossa, eu resolvi aquilo lá em minutos pra conseguir entregar. Ah, tem uns detalhezinhos, por exemplo, aqui. O detalhezinho da bike. Esse aqui. Ele também tá usando o Trace Paths pra ficar no lugar certo. E aí coloca umas estrelinhas, coloca uma coisa... A estrelinha foi o Joe Brooks que fez aqui, que animou. Que é o outro animador aqui da Bump de Amsterdã. E aí saiu o bichinho aqui andando de bike. Show! Ficou lindo. O Joe que me deu o toque do No Two Paths. Eu nunca... Eu sabia que existia, mas nunca tinha usado antes. Aí precisei... No primeiro trampo que eu fiz foi o da Asana, que tá até no portfólio da Bunk. Ficou lindo. E aí ele que me ensinou, assim, me deu um toque, me deu a mini aula de dois minutos. Não, é super poderoso, cara. E tem o Núcio Path Extended que ele te deixa colocar... Isso me dá um pouquinho de raiva da Adobe, cara. Tipo, a Adobe faz a ferramenta, mas precisa que alguém aprimore a ferramenta que foi feita, né? Nossa, sim. Por que que não fizeram já assim? Já fizessem direito, né? Que com ele você controla os Windows, aí a rotação funciona. Aqui, né? Porque sem ele você não consegue rotacionar um ponto. O que custava, né? Acho que um diazinho eles tinham botado um negócio a mais. E agora que tá feito, que sabem como faz, por que que não tá mais pro programa, né? Na próxima versão. Mas acho que o PT tem que pagar o caro, então, né? Pagar os direitos do cara aí. Paga o caro. O cara melhorou a ferramenta deles, paga o cara, né? A gente já paga esse negócio todo mês, quer que custa dar uma pontinha pro brother. Pois é. Mas é isso, Jarre, cara. Deve que você queria mostrar esses dois projetinhos aí. Foi uma aula, foi uma aula. Muito bom. Eu mesmo já salvei aqui umas coisas aqui pra eu dar uma olhadinha depois. quando eu for editar esse podcast eu vou com certeza baixar aí duas coisinhas a mais. Porque realmente foi uma aula. E, cara, de novo, eu queria agradecer. A gente tá com... Ih, essa parte foi maior que a parte primeira. A gente tá com hora e meia. Mas foi muito bom. Valeu a pena. Queria agradecer de novo tu pela presença. Valeu por... Não podia ter pedido um convidado melhor pra volta do podcast. Volta do podcast. Volta. A nova volta. A décima terceira volta. Porque foi massa. Foi bom demais. Brigadão de novo por ter tirado um tempo aí no teu sábado pra conversar com a gente. E por ter compartilhado todas as coisas, né? Tua história e esses projetinhos porque foi excelente. Valeuzão demais. Eu que agradeço já. Eu que agradeço aí, ó. Só lembrando, tem um curso online, hein, gente? E se tu viu isso aqui, imagina como é que é o curso, hein? Digo logo. Se eu fosse tu, corri agora. O link tá aí, ó. Clica aí no link aí embaixo. Tá bom, gente. A gente vai se falando já. A gente vai se falando. Valeu, Danielzão. Obrigado. Abraço. Fique-se abraço. Tchau, tchau. É isso. Essa foi a parte 2 do Fodacast com o Daniel Rodrigues e você acabou de ver do que o Daniel é capaz, né? Então, se você quer aprender com o Daniel Rodrigues, eu vou deixar o convite mais uma vez pra você clicar no link aí abaixo e se inscrever no curso Práticas Avançadas em Motion Design que ele fez em parceria com o Lele Monade. Daniel, que pra mim é um dos melhores profissionais do mercado hoje em dia. Então, se você quer aprender com um dos melhores, já sabe onde ir, né? E se você gostou do que viu, eu pretendo, vou dar o meu melhor pra continuar trazendo mais episódios do Fodacast. Então, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos episódios além dos videozinhos que eu venho soltando aqui e acolá, né? Então, é isso. Eu espero você no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.